Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom? Mano, Gugu, fala ali. Posso ver nas redes sociais, beleza? Tudo bem? No caminho é que se vê, a praia é melhor pra ficar, tenho a hora certa pra beber. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E eu piso onde quiser Você está girando melhor, garota na areia Onde o mar chegou, a tiranda acabou de começar E ela é, e é praeira Segura bem forte a mão E é praeira Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas a fronteira é os jardins da razão E na praia é que se vê A areia é melhor pra deitar Vou dançar uma tiranda pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom pra ficar pensando melhor Você pode pisar onde quer Se você se sente melhor Na areia onde o mar chegou A tiranda acabou de começar E ela é, e é praeira Segura bem forte a mão E é praeira Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas a fronteira é os jardins da razão Vai pisando o pé Segurando o pé Arrastando o pé É praeira É praeira É praeira E na praia é que se vê Areia é melhor pra deitar Vou dançar uma tiranda pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom pra ficar pensando melhor Você pode pisar onde quer Que você se sente melhor Na areia onde o mar chegou A tiranda acabou de começar E ela é, e é praeira Segura bem forte a mão E é praeira Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas a fronteira é os jardins da razão Vai pisando o pé Vai girando o pé Segurando o pé Arrastando o pé Arrastando 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 É praeira É praeira É praeira É praeira No caminho é que se vê A praia é a melhor pra ficar Tem a hora certa pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom Pra ficar pensando melhor É pra ficar pensando melhor Fiz era pouco E tê-los deixado Todos quebrados Desfigurados Irreconhecido até pra mãe Mãe, olha só que legal Carro que eu ganhei Do Natal Do que me deu E se cuida do fraco e no arranjo Menino doido Tu quebrou até os fris Tu tem noção do prejuízo Acho que o teu pé vai te matar Os olhos dele esperando O carro voando O modelo italiano Que acabaram de inventar Carrão da porra Tu pisava Ele voava Tu freava Ele ancorava E eu lá dentro O homem tem bater No bate-bate Com a cabeça No volante Coitado Vindo da feita A raiva preta Eu não pude correr Com sangue quente Cortei a testa Quebrei os dentes Toda aquela gente Peste Não tem ninguém Me ajudar Nem se mexiam Pior que isso Eles liam Tempo preto O tempo fecha O sol inflama